O Fusca 1500, mais conhecido como Fuscão, é um dos modelos que a Volkswagen fabricou aqui no Brasil mais queridos pelos colecionadores e entusiastas. Ele foi fabricado de 1970 até 1975. Mas vocês sabem quais são as diferenças que teve ano a ano nesse modelo? E é isso que eu quero mostrar para vocês nessa série especial de vídeos que eu preparei aqui para o canal onde a gente vai falar sobre todas as características do Fuscão ao longo da sua existência. E esse aqui é só o primeiro vídeo, então fique ligado que vai ter bastante coisa para a gente ver juntos por aqui, tá ok? Vem comigo! Fala galera, Eduardo aqui na área de novo, tudo legal? Quem não gosta do Fuscão, né gente? Eu sou suspeito de falar porque é o meu modelo favorito da Volkswagen. Eu resolvi então reunir as características desse carro nessa série de vídeos porque eu acredito que tem várias outras pessoas que também são fãs desse modelo e que gostariam de ter alguma referência caso queiram fazer alguma restauração ou mesmo por curiosidade a respeito desse carro que é tão querido por nós. O vídeo de hoje então ele vai focar na parte externa do carro. Eu vou fazer outros vídeos sobre a parte interna, acabamento, mecânica, etc. Esse de hoje é o primeiro da série e vai ser sobre a parte externa e todos os itens que englobam as diferenças de carroceria ou algumas mudanças estéticas que o carro teve ao longo dos anos. Uma das características mais marcantes do Fuscão ao longo da sua história é o paralama com fora olho de boi. Ele foi fabricado de 1970 até 1972. Tem gente que até diz que o Fuscão mesmo é até 1972, depois não chama mais de Fuscão. Eu discordo disso, já falei isso em outros vídeos, mas enfim, vamos deixar esse assunto de lado. O fato é que a partir de 1973 ele passou a ter o paralama com o chamado farol reto. E esse farol reto, que é um pouco mais vertical do que o anterior, acompanhou o Fuscão até o final do seu ciclo, até o final da sua vida, que foi em 1975. Na verdade, o farol reto acompanhou todos os modelos de Fuscão a partir de 1973 até o final da sua vida aqui no Brasil, que foi em 1996. Outra coisa que mudou de 1972 para 1973 é a tampa do motor traseiro. A tampa traseira do motor, ela tinha até 1972, 10 aberturas de ventilação. A partir de 1973 passaram a ser 28 aberturas para refrigerar melhor o motor. Outra coisa que mudou ao longo desse tempo foi o sistema de ventilação e drenagem de água do Fuscão. Até 1973 você não tinha aquela grade que fica no capô dianteiro do carro, e nem aquelas aberturas de ventilação atrás das vigias traseiras. Aqui o pessoal chama de orelhinhas, que ficam atrás das vigias laterais traseiras do Fuscão. Isso passou a vir em 1974. Então, até 1973 você não tem a orelhinha e não tem a grade dianteira no capô. Em 1974 você já tem a grade e você já tem a orelhinha atrás da vigia traseira lateral, por conta do sistema de ventilação que foi colocado. E aqui tem um detalhe bem interessante, porque o 1973 foi o primeiro modelo com farol reto, mas ele ainda não tinha a orelhinha na vigia lateral traseira. Então o 1973 é um dos únicos Fuscas que você conhece e consegue identificar visualmente por essa característica, farol reto e a ausência da orelhinha no vidro lateral traseiro. Só que aqui também tem uma outra coisa interessante. O capô dianteiro do Fusca, ele não é igual. Ele teve três versões diferentes, digamos assim, ao longo dessa história de 70 até 75. De 70 até 73, o capô, como eu falei, não tem aquela gradezinha, mas ele tem um ressalto redondo no capô, aonde vai o símbolo da Volkswagen. Então ele não tem a grade, mas tem o ressalto com o símbolo da Volkswagen. Em 74, ele também é meio que único, porque em 74, ele tem o ressalto com o símbolo da Volkswagen, acompanha o friso, que acompanha aquele friso que tem no capô, e ele também tem a grade. Então ele é o único ano que você tem o ressalto com o símbolo e a grade juntos. Já em 75, a coisa mudou um pouco e o Fusca, ele manteve a gradezinha no capô dianteiro, manteve o friso, mas ele não tem mais o símbolo da Volkswagen e o ressalto para colocar aquele símbolo ali. Então ele se diferencia por esse motivo. Outra coisa que o Fuscão inaugurou foi um novo tipo de lanterna traseira, que é a chamada pata de cavalo. De 70 até 73, essa lanterna tinha três cores, a chamada de tricolor. A partir ali do final de 74, começo de 75, houve algumas mudanças na legislação brasileira. E aí eles tiveram que adaptar essa lanterna para um novo padrão. Então ela deixou de ser tricolor e passou a ter apenas duas cores, que o pessoal hoje conhece como rubi. Ela teve as duas primeiras sessões pintadas de vermelho e manteve a última sessão branca, que era a luz de ré. Então a gente tem de 70 até o finalzinho de 74 o modelo tricolor e do final de 74 até 75 muda para o modelo de duas cores, o chamado rubi. Tem alguns outros itens que são bastante peculiares do Fuscão, mas que quase ninguém nota ou que passa muitas vezes despercebido, porque você só enxerga eles quando você abre o capô do porta-malas. Um deles fica ali na frente da caixa do estepe. Tem uma plaquetinha, em alguns modelos, uma plaquetinha colorida que tem um código, uma numeração. Eu não vou aqui me ater ao que significa essa numeração, ou como que ela surgiu, ou para que ela serve. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma pesquisa que um amigo meu fez, o Giovanni Afonso, que o cara é fera nesse assunto e ele fez uma pesquisa muito legal, saiu no site da Autoentusiastas, sobre o significado dessa plaquetinha e desde quando ela veio. Dá uma conferida lá. O resumo da história é que essa plaquetinha no Fuscão, ela tinha os dígitos que informavam a cor do carro e mais um outro código que a Volkswagen usava internamente. A maioria dos fuscões dessa época vinha com o número da cor dos três primeiros dígitos e depois um número que normalmente eram 5 mil, mas tinha algumas outras variações. Tem uma discussão sobre quando que essa plaquetinha começou a ser colocada ali no carro. Algumas pesquisas indicam que foi a partir de março de 73, outras fevereiro de 73. Pelo que eu pude acompanhar nas pesquisas que eu comentei com vocês, o mais correto é que a partir de fevereiro de 73 você consegue encontrar e identificar os Fuscas com aquela plaquetinha. Então se você tem um Fuscão 70, 71 ou 72, provavelmente você não tem aquela plaqueta. E em 73, se ele foi fabricado nos primeiros meses do ano ali, pode ser que você também não tenha, que é o caso do meu Fusca. O meu 73 não tem essa plaquetinha porque ele foi fabricado no começo do ano de 73. Outra coisa que você nota quando você abre o capô dianteiro do Fusca é que dentro da caixa de estepe tem a abertura da caixa de direção. De 1970 até 1973, o buraco da caixa de direção é em formato de meia lua. Então ele tem também uma tampa preta ali em formato de meia lua. A partir de 74, esse buraco passou a ser quadrado, então você também tem uma tampa preta quadrada. Então essa é a diferença. De 70 até 73, o buraco da caixa de direção é em formato de meia lua. E a partir de 74 até 75, ele é em formato quadrado. Ainda ali dentro do porta-malas, é claro que o papelão que vinha ali junto acabou acompanhando o design do carro ao longo do tempo. Então até 73, o papelão não tinha o recorte. A partir de 74 até 75, já vem um papelão um pouco diferente com o recorte. Mais uma alteração que a Volkswagen introduziu no Fuscão ao longo da sua história foi a cor dos limpadores de para-brisa. De 1970 até 1974, os limpadores de para-brisa, tanto a haste quanto o suporte da palheta, eles vinham pintados na cor cinza ou opalescente, como o pessoal gosta de chamar. A partir de 75, que foi o último ano de fabricação, ele passou a vir todo preto, então tem essa diferenciação. Até 74, ele é cinza ou opalescente e a partir de 75, ele é todo preto. Aliás, em 75, até o próprio acabamento interno do Fusca passou a ser muito mais escuro do que era anteriormente. A gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Mas uma característica interessante é sobre as rodas do Fuscão. O modelo de roda do Fuscão sempre foi o mesmo, aquele de 20 janelas com os ressaltos para colocar a calota. Então desde 70 até 1975, o modelo foi o mesmo. A diferença é como ele era usado. Claro que a gente sabe que naquela época nem tudo era tão padronizado assim, tá? Mas assim, na regra geral, o que acontece é que de 1970 até 1973, usava-se essa roda de 20 janelas com a calota cromada. Em 74, a calota cromada ainda era um opcional, mas ele vinha de série com aquele copinho de metal na cor cinza também, o mesmo opalescente, igualzinho que vinha no Brasília. Vale lembrar que o Brasília em 74 também tinha o copinho cinza de metal. Em 75, mudou de novo, acompanhando o design e a solução do Brasília, até por questão de custos, eles tiraram o copinho de metal e passaram a ter o copinho de plástico preto no centro da roda. Então essa é uma diferenciação. Calota até 73, 74 copinho cinza de metal, 75 copinho preto de plástico. E o último ponto que eu queria mostrar aqui para vocês é a respeito dos vidros do Fuscão. Os vidros do Fuscão sempre foram blindex, desde 1970 até 1975. A diferença vinha no logotipo que era pintado nos vidros. De 1970 até 1974, você tinha o logotipo da Volkswagen e o da blindex nos vidros. A partir ali do finalzinho de 74, começo de 75, passa a vir também o símbolo da Audi pintado ali, os quatro anéis da Audi pintado nos vidros do Fusca. Então você tem uma característica diferente desses vidros pintados com essas logomarcas. de 1970 até 1974, blindex e Volkswagen. E a partir do finalzinho de 74, começo de 75, você já tem o símbolo da Audi, junto com esses da blindex e da Volkswagen ali. Ah, e não vamos esquecer que em 75 o parabriso do Fuscão passou a ter vidro temperado, coisa que não tinha anteriormente. Então tem mais essa diferença. Então é isso pessoal, eu queria finalizar esse primeiro vídeo dessa série aqui com vocês, que a gente passou pelas características externas do Fuscão de 1970 até 1975. E claro, já deixar o convite para que vocês assistam e fiquem ligados nos próximos vídeos dessa série que a gente vai falar sobre a originalidade do Fuscão. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente a conseguir produzir mais conteúdo para vocês. E ativem as notificações para que vocês saibam quando saíram os próximos vídeos dessa série, tá ok? Então tá galera, até a próxima, fui!